Ô meu amigo, minha amiga, tô cheia de boa notícia pra você, direto da Jeep Daruji Arikanduva. Quer saber? Renegade e Compass, toda linha com taxa zero, é isso mesmo, então vale a pena você aproveitar. Ah, mas eu já tenho carro, eu tenho um usado, será que eles aceitam na troca? Ó, tem bônus do seu usado de 7 mil reais. Vou te dar um exemplão aí, ó. Chegando na sua tela, Renegade Sport Automático Flex 2018, sabe quanto? Só 79 mil e 900. É ou não é boa oportunidade? Agora que é Cime Novos, vem comigo que tem. Renegade Longitude Automático 2016, só 66 mil e 900. Tem Duster Automático 2014, 39 mil e 900. Olha Sportage, automático também, viu gente? 2013, só 57 mil e 900. Tem HB20 1.6 automático 2015, 44 mil e 900. Tem Nissan March 1.0 2016, 34 mil e 900. Todos os veículos aqui, tem laudo e transferência grátis pra você e é claro que as ofertas não acabaram. Olha aí, S10 pintando na sua tela, essa é 2015, 78 mil e 900. Tem Ford Ka também, 1.0, esse carro é sensacional, hein? 2015, 31 mil e 900. Vale a pena aproveitar, ó. HB20 1.0 2013, só 31 mil e 900. Agora Jetta Carraço Automático 2012, 43 mil e 900. Pra fechar com chave de ouro, tem Sportage, essa é automática, 2014, só 47 mil quilômetros rodados, gente. Tem teto e multimídia, esse carro tá sensacional. Para tudo e presta atenção, 78 mil e 900. Viu ali que o preço do vidro caiu, né? 78 mil e 900. Então corre, aproveita. Aqui na Avenida Aricanduva, no número 4.990, fica pertinho do shopping, é super fácil de chegar, tá? O telefone, 2701-2150. Gostou? Jeep Daruja Aricanduva, muitas ofertas esperando por você.